Meu nome é Fátima, eu fiz a purificação do útero com a Diana Suemi. Foi uma coisa muito importante para mim, eu me sentia leve, me sentia a aura leve, me sentia... é livre de um peso, eu me sentia assim... purificada mesmo. Certo, e como você acha que isso pode ajudar as outras pessoas? Tipo, quando as outras pessoas usarem um ritual, o que você acha que elas podem se sentir? Eu acho que as pessoas estão em busca da paz interior, estão em busca de um mundo melhor, e através dessa purificação você se liberta das... Você se liberta das... Dessas sensações ruins, né? Do preço que a gente carrega, das sensações ruins, da carga ruim que a gente tem. Tchau, tchau! Muito obrigada.